Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, a nossa base do Quebrando Gelo, ainda estamos na versão de testes, versão beta do que vem pela frente na DLC, por enquanto nenhuma novidade e nosso hidrogênio estourado aqui, ele vai parar quando chegar a 20kg por bloco, quando chegar a 20kg por bloco vai inverter esse sinal e vai cessar aqui o consumo de água, que está consumindo aqui 10kg, está consumindo bastante, é isso que eu tenho para dizer, eu estava anotando aqui, eu percebi que esse bicho aqui, ele tem um certo problema aí com troca de temperatura, ele se aquece muito e ele não troca muita temperatura com o ambiente, Então talvez trocar o chão da onde esse bicho anda, seja uma boa ideia, e colocar algumas placas de condução térmica para acelerar o processo, tipo assim ó, vamos ver se funciona, Porque ele está quente, ele fica aquecendo, aquecendo sem parar, talvez se a gente, deixa eu colocar um bloco aqui, eu vou tentar fazer um negócio aqui, vamos ver se vai funcionar, eu acho que não, porque vai ser muito pequeno NÓ powinno, a quantidade, deixa eu ver se vai funcionar, deixa eu fazer um teste, vamos fazer um teste, é O mercúrio conduz bem, conduz não, conduz, ativa a alta garrafa, vai trazer a garrafa de mercúrio pra cá, por gentileza, coisa rápida, só um teste rápido aqui, Atualmente Isso Acho que é o suficiente, tá bom? Só trazer mais não Aí Temperatura dele 72 Ponto 3 É, não tá conduzindo rápido Isso aqui não funciona legal Não é o Mercúrio Quanto que o Mercúrio tem de condutividade? Não é tão ruim, pô, é 8.3 Esse aqui tá a 60 graus Mas tem uns aqui que tão bem quentos Ah, não, tá baixando, tá baixando 70.4 Vamos colocar algumas placas de condução aqui Só pra ver o que acontece O que eu tenho de melhor aqui pra colocar Seria aço, né? Tem diamante, mas diamante É pior que aço? Não lembro Acho que é Vixe, faz tempo que eu não vejo isso Deixa eu ver aqui É por calor específico, tá, que eu tô me referindo É 80, 50 É, o diamante é melhor Vou colocar aqui umas placas de condução no chão Diamante É, aparentemente Tá diminuindo a temperatura Mas um corpo de água Mais denso seria melhor, né? É muito... A troca é lenta Porque é pouco Mercúrio 215 gramas Aí realmente Fica difícil Esse aqui baixou pra 58 Tá baixando 58.7 Só que ele vai sair da faixa confortável, né? Mas tá baixando pelo menos Ah, esses aqui tão bem quente, ó Vou até reclamando Talvez parando pra pensar Apesar que isso aqui Também Esse painel de condução Também vou falar pra vocês, né? É só derrota Esse painel de condução aqui Mas tudo bem O importante é que no episódio passado Foi concluída a parte da geração Bruta aí De oxido de hidrogênio Né? E mais uma sala de energia Bateu aqui o tamanho? Bateu 92 blocos Exatamente como esperado Né? Não dá pra colocar mais um Tá? Esse aqui é o tamanho máximo Máximo, máximo Que dá pra fazer uma sala de energia Porque Se eu tentar aumentar ela Mais quatro blocos Eu não consigo colocar nada Dentro desses quatro blocos Tá? Então não faria sentido Opa, tem um quarto aqui Que Tá sem bônus Aí Vamos ver se tá baixando mesmo É, eles já pararam de reclamar Já de temperatura Pelo menos 63 É Tá baixando Ok Não sei se o painel de condução Funcionaria legal aqui não Minhas dúvidas Água 21 graus Eita Irrigação Que aconteceu aqui com o meu Olha Que legal Aí sim Aí eu não vou ter plumes Quash Caiu tudo lá de cima Deixa eu ver Bom Beleza Aí agora o oxigênio Tá indo embora, né? Opa Nosso rico oxigênio Subir mais um pouco aqui Vamos até O final Pronto Depois eu vou lá e tiro o resto Uma bombom tree plantada aqui Acho que daria bom Mas acho que ela morreria Sairia a semente Olha o tanto de Mercúrio aqui Bom, o Mercúrio Ele tem uma característica Que provavelmente Ele deve ser mais pesado Que o óleo bruto, né? Que o petróleo bruto Mais pesado Digo mais denso, né? Vou fechar isso aqui Assim, ó Pra esse Mercúrio Não sair daqui Tá, agora vamos fazer Uma plantação de plumes Quash É... Pra manter aqui Nossa alimentação Né? Então agora dá pra Fertilizar esse bicho Né? Mas só que eu ainda não fiz A minha área de Vapor E eu fiquei enrolando 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 E não fiz mesmo Eu tô com sérias dúvidas Aonde eu vou fazer Eu falei que ia fazer aqui Mas eu acabei mudando de ideia, né? Vou fechar aqui Já já vai começar a aquecer muito Essa área Pior que é só fazer, tá? Porque tá tudo no esquema Fazer aqui mesmo Fazer aqui mesmo Que se dane Puxar uma escada aqui, ó Essa água vai Essa água vai me dar trabalho aqui Já já Eu que não fecho isso aqui Ela vai vir pra cá Tá, vamos abrir aqui, ó Vamos abrir aqui logo Essas porcaria Dessas quests vagabunda Abrir aqui logo Essa área aqui, ó A gente vê o restante do mapa Bora, gente Vamos trabalhar Vocês estão muito preguiçosos É que senão eu vou ter problema Com esse monte de água aqui Que eu coloquei, né? Não, mas eu vou por aqui mesmo Que se dane Se tiver problema Teve, vai fazer o quê? Vai chorar? Subir essa escada Até aqui Pelo menos por enquanto Vai ser aqui mesmo Vou nem pensar mais muito, não Até aqui Pelo menos por enquanto Faria de dupla, né? Os dois lados E aqui a gente consegue Entrar pra cá O ideal mesmo Era subir mais isso aqui Mas eu posso esticar Pra lá também Não tem problema, não É... Se for por questão de tamanho Qualquer tamanho serve Aqui pra... Na verdade aqui eu só preciso De uns dois Resfriador aquático Aqui dentro não pode ser Escada de plástico, né? Seria mais ou menos Isso aqui E aí a gente entra Quebrando tudo aqui dentro Demolir Demolir E aí o tamanho aqui Tem que ser pelo menos Quatro de altura, né? Pelo menos isso aqui Até aqui tá bom E aí aqui seria mais quatro Mas aqui já seria O bloco adiabático É, acho que é isso Tá ótimo Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora Isso aqui escava Isso aqui sai fora Aí a parte de cima aqui Já seria turbinas Não precisaria de muita coisa não Mas já que eu vou... Hum, tá vazou tudo Falei que ia vazar Falei que ia vazar Falei que ia dar ruim E aí aqui em cima aqui Seria... Pode ser de chumbo Não tem problema Uma Duas Um sala de energia? Pode ser Três Quatro Pronto Então o tamanho é esse aqui Quase acertei Isso aqui tudo vai sair E aí aqui Vai fechar aqui E aqui Já tem duplicante preso lá Não, tava preso não Olha aí que beleza Falei que ia vazar Aqui tem preso Parabéns Ed Ninja Vou fazer uma salinha do vapor aqui O quanto antes Não vai começar a me dar muito trabalho Só sair desmontando tudo aqui agora Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora Essa entrada Vamos fazer um airlock aqui Certo? Na verdade ele não vai aqui Aqui iria mais um E a entrada É, pode ser aí mesmo Só que a gente inverte Seria assim Isso aqui Vai vazar pra cá a temperatura Então faz o seguinte Já que vai vazar de qualquer maneira A gente fecha aqui E põe um airlock aqui Assim Ué, eu tirei o bloco Aqui Aí Tem problema essa água cair lá embaixo? Acho que não 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 tem É petróleo lá o mais pesado Caramba, eu tô consumindo todo o petróleo mesmo Quase acabei já Ah, tem bastante ainda pra cá Pra evitar aqui problemas Aqui tem que fazer o famoso capacete Aqui Fechar a bomba aqui assim Porque senão Quando acabar esse petróleo Vai vazar errado aqui Posso escavado Aqui eu tenho que pôr uma porta E aqui vai ser vácuo É que eu queria chegar Por baixo aqui Pra jogar essa água Ah, quer saber? Entra por aqui mesmo Joga essa água aí E dá seus pulos Pronto aí Agora vamos ver se esse mercúrio Vai funcionar legal Não vai Com certeza vai dar problema Com certeza vai vazar Vai ser uma beleza Mas a gente tá aqui pra Pra testar Conhecendo aí A mecânica de líquidos do jogo Mercúrio Mercúrio Isso, pode cair lá embaixo Não tem problema não Ó, aqui manteve o arloque Tá valendo ainda o vácuo Essa linha do vapor No improviso E com Estação de energia Bonito Tá, aqui dentro Eu vou precisar ligar Algumas coisas bem específicas Só que Minha energia Acho que eu vou puxar ela aqui por fora Tá sofrendo não Né, esse cabo aqui, ó Tinha que interligar lá Esse cabo de alta tensão Aí aqui dentro vai ter o que? Vai ter uns Três resfriador aquático E aço Que era pra ter escavado Eu fiz com cinco de altura aqui Mas era quatro, viu? Acabei fazendo com um a mais de altura aqui Agora já foi Vamos testar Pra ver se esse arloque já Já foi Como é que vai entrar aí, né? E aí aqui Podemos só Fazer assim, certo? Uma portinha Mais alta Né, porque provavelmente Eu vou interligar isso aqui Com É pra fechar aqui, ó Aqui E aqui Porque vai passar um cabo de alta tensão aqui E vai ficar interligado aqui Nas duas pontas, né? Um aqui E um aqui Caso precise puxar pro lado de lá Certo? Aqui é só escavar tudo Escavar tudo E esses blocos Ih, caramba Tem um Um bloco desconhecido aqui Isso é um saco, né? Peraí Não tira isso aqui, não Já que você ficou preso aí Ah, tira isso aqui Pra ser os pulos aí, malaco Tem que passar um duplicante aqui dentro A gente pode colocar um bloquinho aqui, ó Se eu pôr uma escada Eu acho que funciona também, ó Assim, ó E aí eu obrigo o duplicante a descer por aqui Acho que funciona Eita Vomitando por radiação Oh Meu amigo Te abandonaram aí Meu amigo Isso Aí se mata mesmo Rapaz Que merda, hein? Radiação Quanto chegou? Chegou a 377 radis Esse sofreu Tem mais um preso Aqui, ó Tá lá Pronto Já conseguiu Galera, ajuda o rapaz aqui É o Urceira E o Tiago Tinha que ser o Tiago envolvido, né? Tiago tinha que estar envolvido nisso aqui Rapaz, tá subindo o gás natural lá de baixo Olha isso E não tem quase nada Tem que trocar o material disso aqui pra aço Pronto Ok Eu preciso que essa água caia aqui também Desmonta aqui Desmonta Na verdade tá caindo já lá, né? Nem precisa desmontar ali Mas aqui Acelera o processo Rapaz, vocês estão presos ainda? Pronto É O estrago aqui já era esperado Quando liberou E aí eu preciso trazer agora O cabo de alta tensão da base Que eu vou trazer por aqui, ó Não sou besta Aqui, ó Puxa ele minha reta Até essa escada É ela mesmo, né? É isso mesmo Vou plugar aqui, ó Passar do lado do geyser Aí, ó Eles que lutem, pô Pronto Tá plugado Abre aqui pra poder escavar, né? Abre aqui E põe uma escada junto Tem que tomar cuidado aqui Que é o seguinte, ó Aqui eu vou bloquear essa porta Pra eles não voltarem por aqui Depois eu tiro essa escada Quero que eles construam de lá pra cá E aí eu vou ter energia já plugada aqui Aí teremos outro problema Que eu preciso levar É... Alta tensão Pra cá, pra dentro, né? Eu não vou colocar transformadores Até poderia colocar, na verdade Plugar isso aqui tudo logo Poderia colocar uns transformadores aqui em cima Pra puxar pra baixo a energia E daria bem menos trabalho do que fazer Deixa eu tentar já É... Fazer o airlock Vamos ver se vai funcionar Isso aqui é água ou é mercúrio? É mercúrio Aqui também Fazer os dois, né? Depois é só manter a porta aberta Beleza E deu? Aqui não deu, né? Ó Já deu ruim já Já perdi o airlock aqui, ó Mal começou Na primeira interação Aí, ó Aqui ficou mercúrio Aqui Esse negócio aqui é... Tem que ser nafta, mano A nafta é o melhor pra isso Ou então, né? O poço grande de mercúrio, né? O mercúrio, ele aglutina quantos quilos? Uma tonelada só? Achei que seria mais Sinceramente, achei que seria bem mais Vou tentar mais uma vez Tá muito frio aqui? Não, não tá Desabilitado isso aqui Nem tinha visto Pronto, pô Os duplicantes já Engataram lá o cabo de alta tensão Já tá funcionando Deixa eu só fechar aqui Que senão eu vou ficar perdendo oxigênio, né? É... Pra eu não perder a passagem Pra cima aqui, ó Duas aqui E essa reta aqui também Aí eu coloco Duas escotilhas Essa forma Só pra não ficar Vazando o tempo inteiro E aí? Como é que tá essa descida aí? Devagar e sempre Será que eu não consegui Pôr esse troço pra funcionar nesse episódio? Vou, pô Lógico que vou É... Eu só preciso É que eu não tenho certeza Se eu quero fazer O transformador Vou pensar É Vamos fazer com o transformador, vai Aí já libera umas linhas aqui também Será que vai aquecer o suficiente aqui? Quanto se cabe aqui? Um Dois E aqui é a mesma coisa, né? Só que por enquanto não precisa Assim, ó Tranquilaço Aí daqui A gente puxa os cabos Condutivos Então aí Chumbo aqui Funciona? Funciona Aqui no caso aqui É um pra cada É uma linha Não, tem que ser mais Tem que deixar dois aqui Dois Dois Aí, agora sim Eu não gosto muito de fazer Um transformador É praticamente uma linha Pra cada um Mesmo que fosse Um transformador grande Tá? É uma linha pra cada um De qualquer maneira, gente Porque o limite do cabo É dois K Tá? Não tem cabo Que aguenta mais do que 2K No jogo A não ser os Os de alta potência E eles não tem encaixe, né? Pra eles são obrigatório Eles não passam por dentro de parede Tem que usar esse troço aqui, ó Eu tô quase desistindo E fazendo Não, eu vou puxar a linha Lá pra dentro Que se dane Isso aqui Dá muito trabalho Isso aqui Eu vou puxar a linha Lá pra dentro Como é que nós vamos fazer isso aqui? Acho que eu vou fazer Por esse lado aqui, ó Já tá mais fácil, né? Só que quando tem líquido Perto é complicado Vou aproveitar esse lado aqui, ó Pegar aqui o cabo De alta tensão Meu Deus do brilhante Estão de brincadeira, pô Ah, estão construindo esse lado aqui Passar esse cabo De alta potência Por aqui mesmo E por aqui, ó Fazer aqui, né? É, acho que é isso Aí Aproveitar essa área E aí eu tiro esse bloco aqui Aí o cabo Tem que ser um pra cima ainda, né? Um aqui Um aqui Ora, gente Desconstrói isso aí, mano Eu tô com pressa Obrigado Aqui Aí esse cabo de alta potência Pronto Assim é muito melhor Aí Aqui dentro Aqui tem que ter uma bomba Essa bomba Vai estar interligada Aqui dentro E aqui a gente Isola Peraí Antes de isolar Tem que puxar A tubulação, né? Cubo de gás Pra fora Uma saída de alta pressão E isola ela Vai, vai, vai Não precisa de nenhum tipo De automação Só isso Com isso a gente Deixa aqui dentro No vácuo Não tem transferência Nenhuma de temperatura E a gente consegue Colocar lá pra dentro O que é necessário Então agora Vamos fazer a parte Do encanamento Então Passar por baixo mesmo Não tem problema Aí aqui vai a ponte Sai por aqui Entra aqui Vai a ponte Sai por aqui Entra aqui E aqui vai a ponte 1, 2, 3 Não pode esquecer De puxar o rabichinho Aqui Rabicho E o rabicho Aqui é a saída Tá, então Temos a entrada E a saída O que tem mais Calor específico Meu amigo O mercúrio Tem só 0,140 De calor específico Você tá maluco E o etanol Tem 2,460 Mas é completamente Fora de cogitação Utilizar Etanol pra resfriar Etanol não É Mercúrio pra resfriar É aqui dentro Vai dar uma pauladinha No vapor Já tá tudo ligado Já Aqui pode usar Chumbo E perdi os 2 Arloque É gente Não é muito bom não Não aconselho Eu não tenho aonde Fazer Nafta Rapidamente No mapa Pra eu fazer A nafta O ideal Mesmo Era eu Pensar Fazer mais uma Porta aqui Vamos ver se melhora Fecha aqui no final Fecha aqui Tá E aí o resfriamento Aqui embaixo Aqui A gente só vai Aumentando depois Né É No caso Aqui Eu posso ir Até menos 19 Com água poluída Mas não vale a pena Vai ficar muito próximo Né As plantas aqui O mínimo é Menos 14 Inclusive a pluma squash Ó Dúvida cruel Ok A água Água não Desculpa O material Vai ter que entrar por aqui E sair por aqui Certo? Então a princípio A gente vai ficar Mantendo essa área aqui Resfriada Radiador Pode ser Chumbo Não tem problema Eita E não Marcelo Menos culache Por enquanto Aqui A gente vai aumentando A tubulação A princípio é assim E aos poucos A gente vai aumentando A tubulação Eu quero que chegue até aqui Etanol Pode ser petróleo também Pode ser mais Eu tenho petróleo Pra trazer Já deixei até aqui No esquema Eita Já tá entrando coisa errada Aqui Como é que isso aqui aconteceu? Ah tá Já sei como isso aconteceu Tá errado O capacete tá errado Vai quebrar tudo aí Marcelo Já tá quebrando Nela Elemento errado Eu tenho quanto? 57 toneladas de plástico Por enquanto Não dá uma pausinha Aqui no plástico Tem que trocar Essa bomba de lugar Aqui já Já não vale mais a pena Ela tá aqui não Escorreu aqui A maior parte do petróleo Que era pra escorrer Pegar essa bomba aqui E trazer pra cá Temperatura 60 graus Tá bom Alguém Descontrói essa bomba aí Antes que dá ruim Antes que dá ruim O negócio já deu ruim Faz tempo Aí esse aqui Vem pra cá E pluga aqui Acabou empurrando O petróleo pra dentro Foi isso que aconteceu ali Aqui a gente pode Melhorar Pra isso não acontecer Tira aqui E aí eu ponho um bloquinho aqui Aí isso não acontece Deixa eu primeiro Passar o cano Vai aparecendo as coisas Durante o processo E aí você tem que ficar Indo em outro lugar E resolver outras coisas Assim Aí aqui eu volto A puxar bastante petróleo Priorizo aqui Por gentileza Pra eu já fazer O bloquinho De segurança aqui Aí só vai ficar Petróleo mesmo Aí não tem jeito A única coisa que cai aqui Seria mercúrio Agora Mas com isso eu vou usando Todo o petróleo Que tem disponível no mapa Até que eles estão Construindo bem Alguém estressou bastante Quem foi O João Vitor Ah tá Por causa da radiação Aquela hora Não voltou ainda ao normal Pronto Aí eu coloco o bloco aqui Agora sim É a maneira correta Agora não tem como Entrar outro líquido aqui A não ser petróleo Agora tem né Tem mercúrio É verdade Mas não vai cair aqui não Aí a gente vai pegando Esses bolsões de petróleo O próximo é aqui ó Eu tô evitando escavar Aqui embaixo tá Porque se entrar em contato Com isso aqui Vai congelar o petróleo Aí eu vou usar Vou usar petróleo Lá em cima né Ele tem menos calor específico Do que o etanol Vou usar etanol mesmo O etanol é 2.1 Vai ser etanol mesmo Já tá no esquema Até aqui Ué Não tá não Tem que escavar aqui Senão não tá E aí a gente pega Esse etanol aqui E puxa ele pra cá Dando entrada Com uma ponte Assim Certo? E aqui uma entrada Com uma ponte também Pra ter prioridade Pra lá Assim Como é resfriamento O etanol vai ser melhor né Resfriamento não Congelamento Fazer a parte da automação Aqui agora Aqui Aqui E aqui Sensores térmicos Aqui Aqui E aqui E pronto Tá feito Já voltou a puxar Etanol A prioridade vai ser Pra essa ponte primeiro E aí ele vai Repondo Conforme a gente vai mudando O sistema aqui Por incrível que pareça Esse airlock aqui Ainda tá funcionando Só que aqui Eu não posso usar o cloro Tá Ó Aqui não tem jeito Ó Eu já explodi Três garrafas aqui E mesmo assim Não tá funcionando Eu não posso usar Etanol aqui Tá Porque o etanol Ele vaporiza muito cedo Ele vaporiza A 78 graus Aí fica impossível Utilizar ele Num airlock De sala de vapor Ó Tá chegando Agora eu vou consumir Eletricidade Ah Faltou mudar aqui né É Quando tiver acima E menos 30 É um bom valor né Menos 30 Tá baixo Desculpa Não é acima mesmo Tá certo E aqui Copia as configurações Aqui já tá no giro Já Já tá tudo frio Não vai dar pra ver diferença Mas é isso E todo aquele Gás natural Que entrou na base Foi deletado Aí ó Sumiu tudo Começou Tá funcional já aqui Tá E aqui eu posso colocar Quando virar vapor Tudo aqui Vai demorar um pouco né Essa quantidade de água Que tá aqui dentro Vai demorar um pouquinho Mas não tem problema não Uma hora vira vapor A minha preocupação agora É com o airlock Com a porta aqui Pode ser de petróleo Petróleo funcionaria legal Vou pegar uma garrafa de petróleo Na verdade eu preciso de algumas né Aqui ó Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui É o responsável Pela Dessa brincadeira aí Beleza Uma garrafa tá bom Duas garrafas tá bom Três garrafas Quatro garrafas O suficiente O petróleo vai funcionar muito melhor Aqui Você vem pra cá Isso aqui mantém aberto Já tinha petróleo lá engarrafado né Agora que eu vi Uma pra cá E uma pra cá Não era pra ter deixado aberta Nessa porta aqui Deixar ela no automático Por enquanto Só depois que esvaziar As duas garrafas Bom galera Aqui já era tá É só isso aqui Que eu precisava mesmo Pra gente poder continuar Agora com os trabalhos De resfriamento Porque tudo isso aqui Vai ser um blocão gelado É que eles estão desligados Porque não estão funcionando mesmo Tá Já tá frio o suficiente já Aí que beleza Esvaziei a garrafa Parou água aqui Não sei como Tô sendo trollado aqui O que aconteceu aqui Mano De onde veio essa desgraça Dessa água Aí Petróleo Tá certo Ele não congelou Não Não congelou Que estranho Vou ver para Cá Eu não queria estar fazendo Essas tarefas Nessa série Eu queria Mas eu preciso Do resfriamento Aqui Isso aqui é coisa antiga Não tem novidade nenhuma Nisso aqui Agora sim Aqui embaixo A gente pode fazer A pluma squash E aí fica a dúvida Qual que é o melhor Layout Para isso É É Mano A linha reta Não tem como ganhar Da linha reta É muito difícil Ganhar da linha reta Se não for linha reta É pura É puro Ó Sumiu de novo Aqui O jogo tá Não tá No jogo Tá falando Marcelo Hoje não Hoje não Não vai rolar É Eu vou deixar assim Por enquanto Deixa eu ver se eu consigo Fazer mais uma vez Aqui Vamos ver se dá certo E aí Qual que é a ideia Aqui Como Esse cara aqui Ele ocupa Dois de altura A gente pode Trabalhar com três E eu tenho que plantar Trigo das neves Também Tá Eles Compactuam E da mesma Temperatura É bom isso aqui Porque se faltar Temperatura A gente pode É Mudar os resfriadores Tá Aumentar A quantidade de resfriador É que tem um limite Se eu não me engano Acho que Acho que é três Mesmo o limite Porque se passar Disso aqui Já não vale a pena Tá Manter uma linha só De resfriamento Teria que fazer Teria que puxar Outra linha de resfriamento Aqui a gente vai Tá diminuindo É Quatorze Vezes três Né Não é isso É porque é Quarenta e dois graus Aqui a gente tá diminuindo Por passada Só faltou um detalhe Aqui né Saída Da água Aqui E o resfriamento Delas Esqueci Calma aí Vamos fazer agora Deixa eu só passar As pontes aqui Dessa forma Calma gente Calma que faz tempo Que eu não faço isso É Cano radiador Vai passar por aqui Resfriando As turbinas E aí vai retornar Primeiro E agora É Eu vou ter que passar Isso aqui Um pra trás Né No retorno Resfriar as turbinas E assim No retorno Resfriar as turbinas E aí Quando voltar Volta Por aqui É isso E aí volta aqui E aí primeiramente Resfria o que você tem que resfriar E quando volta Volta resfriando as turbinas Podia colocar tudo Numa saída de líquido Só né Mas agora já foi Dá pra colocar até 5 Turbinas Em uma saída de líquido Aqui 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 E aí Deu bom? Deu bom Conecta aqui E Conecta Aqui E dá um Clear Aqui É isso Certinho? Não tá certinho Porque eles não vão conseguir Construir este aqui Peraí Vamos fazer por este lado Que eu acho que é mais fácil Que eles conseguem alcançar Breve detalhe Não resfriar as turbinas É só um detalhe Ih rapaz O que entrou aqui? Mercúrio? Ainda bem que eu vi Antes de dar ruim Peraí É já deu ruim na verdade Como é que esse mercúrio Veio parar aqui mano? Quanto tem aqui ainda? Quanto tem de mercúrio aqui? Tem mercúrio e néctar Tem 425 quilos ainda Ai 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 Deixa eu dar um Clear aqui Porque já deu ruim Pronto Ainda bem que eu vi A tempo né? De piorar a situação Não entrou nenhum mercúrio aqui Bom ele ia acabar Quebrando aqui né? Quando congelasse Ele ia quebrar na saída E aqui também Ixi Marcelo Que beleza hein? Agora que ficou bom Pior que dá um trabalho Limpar isso aqui Vai dar um trabalho? Isso porque eu fechei aqui né? Eles deixaram cair o mercúrio aqui Vou até deixar esse buraco aqui Pra se caso tiver mais mercúrio Ele já cai aqui já E não enche meu saco O certo também é escavar Aqui e aqui Que a bomba pega em cruz aqui Tava tudo indo bem Até ir mal Aí agora sim Vai faltar um pouquinho de Etanol Mas depois eu ponho O importante é que já começa Já mantém o resfriamento né? Isso que importa Tem uma massa boa de água aqui Pra Pra virar vapor Não era essa a intenção Mas Ok né? Ih Deu errado aqui O que aconteceu? Que o tamanho tá Ah tá Tá aberto aqui É isso Temos nosso sistema de resfriamento Aí eu preciso pensar agora Mano Eu vou ter que fazer linha reta mesmo Não tem por que ficar com frescura Não tem firula aqui Não tem firula Tipo fazer Árvore de natal Lá da 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 Como é que é o nome? Esqueci até o nome da desgraça Da planta Do fruto da seda Que a gente faz Essa firulinha aqui Mas que na verdade É pior do que fazer Uma sala reta Isso aqui Aí a gente vai Pega aqui A visão De iluminação Da Da lâmpada aqui E vai fazendo assim Isso aqui mano É muito pior Do que fazer linha reta Isso aqui É infinitamente pior A gente só faz Só por firula mesmo Mas aí no próximo episódio Decido O importante é que a sala do vapor Tá pronta Aí aqui dentro Aqui eu já posso colocar Depois umas Umas não né Colocar aqui a Essa danada aqui Que tá trabalhando aqui Faz tempo Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau ego Tchau Seira Desde Tchau Tchau